Meus amigos, o que me traz da tribuna hoje, é muito importante nós falarmos de trabalho com seriedade, comprometimento e dedicação à nossa cidade de Cascavel. Se tiver, por gentileza, o nosso deputado Gugu Bueno, trabalhando por Cascavel, mais de 83 milhões já de investimentos. E nós vemos que são várias áreas que o deputado Gugu Bueno atua juntamente ao governo do Estado. Nós vemos aí, são 14 milhões na construção do Colégio Estadual Ribeira, 10 milhões, passando de 10 milhões e 700, a obra do materno infantil, 10 milhões em ampliação do Hospital Opecã, Central de Transplantes, 7,3 milhões de construção da Delegacia Cidadã, 6 milhões em renovação do sistema do ar-condicionado do HU, 3,5 milhões no recape asfáltico do acesso São João, 3 milhões de pavimentação rural no Distrito de São João, 2,5 milhões em equipamentos em geografia, e aí, se só pode ir passando, por favor, temos aí equipamentos também imobiliários para a Unioeste, 2,2 milhões em reforma também do Júlio Vanderlei, 1,6 milhões em reforma do Wilson Jofre, 1,6 milhões em construção da piscina da Unioeste, 1,1 milhões em reforma do Colégio Interlagos, 1 milhão da construção de ginásio de esportes, 1 milhão da pavimentação também, acostamento no Rio do Salto, 1 milhão em conclusão de prédio da pós-graduação também, nós vemos 980 mil em reforma do Colégio Olivo Fracaro, 860 mil também a gente vê que é equipamento de desinfecção, e tantas outras. Pode ir passando, por favor, que resumindo aqui, nós vemos para a causa animal também, foram 90 mil também voltado aqui também às castrações, e a gente vê que é vasta o trabalho do nosso deputado Gugu Bueno, do PSD, o qual nós vemos juntamente com o governador Ratinho Júnior, atuante. Isso mostra uma liderança forte no nosso Estado, na nossa região Oeste, o nosso trabalho firme e forte do deputado Gugu Bueno, mostra e eleva essa condição que dá todo esse suporte à cidade de Cascavel, em várias áreas. Isso é pensar macro, isso é forma de representatividade, ação, trabalho, seriedade e comprometimento. Então fica aqui o nosso carinho, o nosso apreço, o deputado Gugu Bueno, não tenho dúvida que essa é uma forma de a gente prestigiar, enaltecer e reconhecer o trabalho do deputado Gugu Bueno, que vem se mostrando uma grande liderança ao longo da sua história, ao longo da sua vida política, que já começou muito cedo e jovem na área política, mas com muito comprometimento. Isso mostra um pouco, se a gente vai mostrar aqui, com certeza vai aí um bom tempo, o meu espaço agora no grande expediente, mostrando os feitos. Mas veja bem, meus amigos, fica aqui novamente nosso reconhecimento do deputado Gugu Bueno. Mais de 83 milhões. Isso é muito importante falar. Aí fala, é fácil? Não. Isso é trabalho. Isso é construção. E isso é articulação política a favor da população de Cascavel. Isso mostra uma grande liderança. Mostra um grande caráter político, de diálogo muito aberto, juntamente com o nosso prefeito Paranhos, que não tenho dúvida também, o reconhecimento do Paranhos, que mostra o seu trabalho todos os dias, juntamente com o crescimento da cidade. E, novamente, parabéns, deputado Gugu. Isso mostra o teu trabalho, a tua solidariedade. Porque, é claro, você hoje nos representa em Estado, na nossa região Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste, e mostra realmente o seu compromisso com o nosso Paraná. E também o nosso governador Ratinho Júnior, com toda a sua equipe, todo o seu staff. Mas, novamente, a gente mostra por que é importante, na hora da eleição, a gente comprometer o nosso voto em resultados. E isso é importante. Por quê? O deputado Gugu Bueno mostra resultados. Mostra compromisso. E está aí os números aumentem. Mais de 83 milhões para Cascavel, galera. Não é para o Paraná, não. O Paraná tem muito mais. Porque ele atende toda a nossa região, os prefeitos, os vereadores e toda a comunidade. Isso é pensar de forma séria, transparente. Então, parabéns, deputado Gugu Bueno. Continue, com certeza, com seu mandato firme e forte, construindo a nossa cidade, construindo o nosso Paraná, juntamente com o nosso governador Ratinho Júnior. Muito obrigado.